Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando reencontrar Um pokémon e com o seu poder Tudo transformar Pokému, tem que pegar Eu sei, pegá-los eu tentarei Juntos teremos que o mundo defender Pokému, tem que pegar Eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokému, tem que pegar Pokému, tem que pegar Isso eu sei, pegá-los eu tentarei Pokému, juntos teremos que o mundo defender Pokému, tem que pegar Isso eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokému, temos que pegar Temos que pegar Pokému Eu sei, pegá-los eu tentarei Eu sei, pegá-los eu tentarei Eu sei, pegá-los eu tentarei